Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. As mudanças na saúde causaram polêmica e muitas dúvidas sobre como funcionará o sistema a partir de agora. Por isso, o Ministério Público do Estado vai investigar como o serviço será oferecido à população. O inquérito civil é preventivo, mas a ideia é monitorar se o serviço de saúde vai ficar comprometido com o reordenamento e qual a real economia para os cofres públicos do Estado. Após esse acompanhamento que nós estamos fazendo, fica constatado que não houve a tal economia. E, muito mais importante ainda, a qualidade do serviço foi prejudicada, a demanda não está sendo atendida da maneira correta, é óbvio que nós vamos tomar as medidas cabíveis, inclusive as necessárias judiciais. A medida do governo pretende transformar 5 SPAs em unidades básicas de saúde que terão horário de atendimento diferenciado, das 8 da manhã até as 10 da noite. Dos 12 CAICs, 5 também vão virar UBS, mais 2 maternidades. Em relação aos CAIMs, os atendimentos serão transferidos para as policlínicas aqui da capital. A prioridade do monitoramento do MPE é ver como esse novo serviço vai ser prestado à população. Uma reunião entre o Ministério Público do Estado, Suzã e Censa, foi marcada para o dia 14 deste mês. O Ministério vai questionar a expectativa do governo em oferecer mais 150 leitos nas maternidades Ana Braga, Galileia e Dona Lindu, porque de acordo com os cálculos feitos na inspeção, isso não será possível. Pelos levantamentos que eu fiz durante as inspeções, nós não chegamos a esse número, entendeu? Mas isso foi passado para o secretário, ele disse que vai sentar com a equipe técnica, que não há intenção de prestar nenhuma informação equivocada, nem mentirosa, e que tudo vai ser esclarecido. Então nós estamos esperando. Em Manaus, segue em situação de emergência contra o Zika vírus. O número de casos confirmados já chega a quase 1.400. Destes, 236 são ingrávidas. As informações com a repórter Priscila Mello. O prefeito Arthur Neto renovou o decreto de situação de emergência por causa da epidemia do Zika vírus. Com isso, a Censa foi autorizada a fazer contratações provisórias de profissionais e de serviços necessários para a prevenção. Desde o ano passado, os levantamentos rápidos indicam que Manaus tem um índice médio de risco em relação à doença. Então, durante esse período do decreto, a Censa vai organizar todas as medidas que vão ser realizadas até tudo normalizar. Além de passar as informações necessárias à população sobre os resultados do combate à epidemia. Volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. E nessa quinta-feira, em Parintins, foi cumprido o mandado de reintegração de posse em um terreno na zona sul do município. Cerca de 100 famílias ocupavam o local. A reintegração de posse de um terreno de propriedade da Prefeitura de Parintins, situado no bairro da União, zona sul da cidade, começou às 9 horas da manhã. As famílias que ocupavam a área reagiram no primeiro momento, tentando impedir que o trator da Prefeitura chegasse ao local. Algumas pessoas chegaram a desmaiar e foram socorridas por familiares. Então, nesse momento, eu peço o bom senso, a sensatez, principalmente das lideranças, para que comecem a retirar. Se suspender a ordem, vocês voltam. Não tem o menor problema. Está aqui, eles sabem como funciona isso. Depois de receber a notificação do juiz, Fábio Olinto de Souza, dando ciência de que esta área foi reintegrada para o patrimônio da Prefeitura de Parintins, as lideranças das famílias que ocuparam aqui mais de 100 famílias fizeram uma reunião e decidiram deixar o local pacificamente. Laílton Muniz, que recebeu a notificação da Justiça em nome das famílias, depois de reunir com os ocupantes da área, informou que todos estavam deixando o local, em cumprimento ao mandado da Justiça, e anunciou que na próxima semana terá uma conversa com o Poder Público Municipal. Provavelmente, segundo ou terceiro, nós vamos ter uma resposta daqui. Não adianta querer tumultuar por causa disso daí. A área invadida, segundo a Prefeitura, será utilizada para a construção de uma praça no bairro. A produção no setor de duas rodas continua em queda. Algumas empresas chegam até uma redução de 20%. E para mudar esse cenário, a ideia agora é investir em lançamentos. Seja pelo design, economia ou performance, quem anda de moto, pelo menos aqui em Manaus, é unânime em dizer. Se tiver engarrafamento, para mim a moto é mais vantajosa. É mais econômico, com certeza, a gasolina está muito cara. E a facilidade de pagar 3 reais no coletivo, eu passo 4 horas para passar no coletivo, é melhor eu comprar uma moto e não ter o quanto rápido e falta rápido, com segurança, né? Então, por isso, vemos todos os dias várias motocicletas rodando por aí, em todas as zonas da capital. A facilidade de compra também é um fator importante. Mas, mesmo assim, a crise freou de forma drástica as vendas em 2015. E, em consequência, a produção desses veículos. A Honda, maior montadora do setor de duas rodas aqui no Brasil, teve redução de 20% na produção. Este ano, a fábrica de 800 mil metros quadrados no polo industrial de Manaus, completa 40 anos com um quadro reduzido de 6 mil funcionários. A cada peça ou componente que é montado, a esperança se renova, já que os números para o polo industrial de Manaus não estão favoráveis. Só no ano passado foram cerca de 20 mil funcionários demitidos. E o setor de duas rodas foi o que mais sofreu. Houve queda de 17% na produção. Por isso, a empresa lançou o modelo de 190 cilindradas, para alcançar o público que procura uma moto com alta performance e menor custo. Que esses investimentos realizados, e mais o lançamento desse produto, é para a gente tentar manter o volume de produção atual, tá? E, obviamente, torcer, né, para que a economia, de certa maneira, dê uma civilização no futuro, para a gente poder, aí sim, gradativamente, aumentar o volume. As vendas de motos também caíram este ano. Nesta loja, aqui na zona norte da capital, houve redução de 10%. São os consórcios que mantêm o lucro. Nós tivemos uma queda de mais ou menos de 10% a 15%, certo? No mercado no primeiro semestre. E já, contrapartida a isso, no consórcio, nós tivemos um crescimento. Porque o consórcio não tem juros, existem planos novos que a Ronda lançou, evolucionando o consórcio, certo? Planos regionais, com 26 contemplações mensais. Então, acabou tendo um crescimento de uma média de 10%. A 190 já está disponível no mercado. E para a equipe de vendas, apesar dos modelos 150 serem os mais populares, é mais uma opção para o consumidor. Uma boa para o seu Francisco. Ele é motorista de ônibus, mas quer a moto para ir até o trabalho. Já está pesquisando os preços e o custo-benefício. O terceiro transporte é o seu mesmo, para ser deslocado para vários lugares. Tanto para o trabalho, para o passeio, para as atividades. A 190 é uma moto mais potente, tem mais arrancada, ela tem mais... Você pega uma aladeira com passageiro, ela tem mais força para subir, desenvolve melhor. Clientes como eles podem ser a peça certa para acelerar as vendas e desviar dessa estrada sinuosa que é a crise econômica. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você na segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri